Nova Estela, Ciência em Debate, o programa da TV PUC, um programa produzido com apoio dos estudos em pós-graduação de História da Ciência, uma área da PUC pouco conhecida, mas que está estabelecida do outro lado da cidade, do outro lado da Consolação, lá perto da Praça Roosevelt, o campus Marquês de Paranaguá, onde nós temos um programa de mestrado, doutorado, ensino à distância, cursos de extensão, todos voltados a estudar, refletir a origem da ciência moderna, a ciência moderna que participa tão determinante na nossa vida, do século XX, do século XXI, e que tem uma história que se perde muito longe no passado, e que a PUC, aqui de São Paulo, mantém o seu programa de estudos de pós-graduação em História da Ciência, buscando uma reflexão sobre as origens da ciência moderna, as origens do mundo tecnológico que vivemos. Hoje nós temos a satisfação, como toda semana, temos um convidado especial que vem discutir conosco alguns aspectos da história da ciência, a ciência mais antiga, a ciência mais contemporânea, e o Pedro Mesgraves, que já esteve conosco, ele é doutorando da USP, na área de geografia, tem um tema extremamente rico em termos do debate da atualidade, tema que já foi motivo de um programa Nova Estela, o Pedro estuda, para quem ainda não assistiu esse programa da Nova Estela, estuda justamente a mudança que ocorre na distribuição de livros no nosso território, território tão grande brasileiro, com as ferramentas que a internet trouxe tanto na distribuição dos livros, livros de papel, como a gente conhece desde sempre, desde sempre, desde o livro impresso, mas também o Pedro analisa as consequências da passagem do livro do papel para o e-book, como toda essa nova configuração da leitura tem afetado o hábito da leitura, o hábito da comercialização do livro no Brasil. Muito bem-vindo, Pedro. Uma honra voltar, muito obrigado. E da última vez que nós recebemos o Pedro para cá, o Pedro passou a integrar uma série de atividades da PUC São Paulo, ele é um dos membros da equipe que cuida do Twitter da PUC, o Twitter da PUC é o arroba PUC Underline SP, um Twitter que já vai chegando aí na casa dos oito mil seguidores, tem uma presença, eu acho que, grande na nossa comunidade, na comunicação, e eu justamente pedi para o Pedro voltar para o Nova Estela agora, na posição de tuiteiro da PUC São Paulo, para ele nos contar um pouco como está sendo essa experiência, o que ele faz, qual é o feedback que ele recebe. Então, muito bem-vindo novamente ao Nova Estela, Pedro, e pode contar um pouquinho para nós como é que está sendo o tuiteiro da PUC. Obrigado pelo convite, uma honra muito grande voltar ao programa. O Twitter da PUC, ele é uma, na minha opinião, uma das ferramentas mais interessantes que já apareceram no sistema universitário no Brasil. Dá para dizer que é uma ação inédita e de uma visão estratégica ampla, que ainda não existe consolidados os grandes centros universitários brasileiros. O nosso esforço com o Twitter da PUC, além de ser aquela questão do relacionamento com os alunos, é integrar as pessoas no processo do conhecimento. O que isso significa? Que o Twitter, como uma fonte não só de informação, mas uma fonte e uma circulação de conhecimentos. Então, eu, pelo menos, vejo o Twitter da PUC como uma ferramenta de integração dos congressos que ocorrem no Brasil, a comunicação da CNPq, a comunicação da FAPESP, por exemplo, para que democratize algumas informações como bolsas, congressos, financiamentos para pesquisa, financiamentos para tecnologia e fazer as informações chegarem principalmente aos alunos da PUC, que seguem o arroba PUC, underline SP, mas também as pessoas que são atraídas por essas informações. Então, por meio do conhecimento, por meio do que rola na própria linha das pessoas que a PUC segue, ou seja, uma instituição que segue pessoas, que veem que essas pessoas têm informações a trazerem, a contribuírem para a universidade e faz essas informações circularem para pessoas que não são vinculadas diretamente à PUC. Diminuir algumas fronteiras que, por ser uma instituição, pessoas não teriam acesso direto. Então, muitas vezes, gente que está em outras regiões do Brasil, como o Norte e o Nordeste, a partir do Twitter da PUC fica sabendo informações que estão rolando em São Paulo e mesmo informações que rolam na própria região deles, que por meio do Twitter, que é uma via de circulação rápida das informações, ela tem conhecimento e consegue achar a informação mais apurada para lidar com o ensino, a pesquisa e a difusão do conhecimento mais aprofundado. Um trabalho de curadoria, que já foi debatido aqui há algum tempo atrás. Então, é interessante, Pedro. O que você está dizendo é que, diferentemente de outros Twitters oficiais de universidades, o Twitter da PUC não é apenas mais um canal, como outros canais, tem os jornais, tem a televisão, tem todas as possibilidades de veicular informações sobre a instituição, mas o que você está dizendo quer dizer que o Twitter da PUC acaba, vamos dizer assim, se inspirando, se envolvendo com uma nova concepção de canal de comunicação, aonde, como você bem disse, quer dizer, há um filtro de um determinado aspecto da vida intelectual, cultural, acadêmica do Brasil e do mundo, porque não é só informações do Brasil também que são veiculadas. E como você sente o retorno da comunidade? A comunidade participa, retuita? O retorno... É difícil separar a comunidade PUC da Twittersfera, como o pessoal comenta. O retorno é muito, muito, muito interessante, porque a PUC está se tornando uma referência para informações como, por exemplo, muito forte na área de educação, como, por exemplo, o pessoal da Educopédia no Rio de Janeiro. O pessoal da área de astronomia também manda bastante informação, principalmente os blogueiros da área de astronomia, manda bastante coisa. Puxa vida, escapou um pouco. O pessoal... Mas a Twittersfera em si tem a PUC como um filtro de informações do próprio Twitter. Então, se a PUC retransmitiu aquela informação, então é uma informação que vale a pena ser lida. Então, tem um retorno do público amplo. Não dá... Chega a ser quase impossível distinguir quem é o aluno da PUC e quem é o twitteiro da rede normal. Inclusive, eu creio que essa é uma... Eu acho que é a melhor característica do Twitter da PUC, porque não ficou com aquela coisa assim... Ah, o seu número de estudante vai transmitir tal informação. Não. Pessoa que não tem vínculo direto com a PUC consegue um contato direto com ela, pelo menos trazer a informação de qualidade para que a PUC possa transmitir, como, por exemplo, nós estamos trabalhando bastante com aquele canal de educação da TV Cultura. Ela é uma das fontes também de informação. Como que você imaginaria que um canal de televisão poderia gerar um conteúdo que tem grande impacto sobre a vida educacional? Então, vamos dizer assim, em termos institucionais, seria uma parceria de uma empresa pública com uma universidade. Que papelada que seria necessário? Que negociação que seria necessária para tudo isso? O Twitter faz esses canais diretos por meio da informação e da formação de qualidade. Na verdade, há um mérito que acho que é importante ser afirmado, que a universidade, ao criar um Twitter com essa amplitude, com essa liberdade, na verdade, ela compactua com a própria concepção do Twitter de ser diferentemente de outros canais, ser um espaço onde o aspecto colaborativo é quase que emergente da rede. E ele dispensa, como você bem falou, o que tradicionalmente se exige para uma televisão, TV Cultura, TV PUC, para ela poder se articular com determinadas instituições a uma negociação, a aspectos jurídicos, a aspectos institucionais. E o que acontece é que a gente está percebendo que na rede, nas redes sociais, essas barreiras que tradicionalmente limitam um pouco o trânsito das pessoas, o trânsito das informações, a uma liberdade muito maior, onde as pessoas podem se agrupar mais pelas ideias, pelos projetos intelectuais, os projetos de atuação na comunidade. E o que é interessante também, o que eu percebo, é que você passa a se tornar conhecido. Quer dizer, eu acompanhei quando o Twitter da PUC transmitiu a Educoparte. Foi um evento, obviamente, muito de afinidade para twitteiros, para pessoas dentro de redes sociais. E eu percebi que naquele momento, muita gente ficou conhecendo o Twitter da PUC pela tua transmissão. Como que é essa experiência? Você estudou geografia, não estudou jornalismo, de você estar transmitindo um evento debaixo de um Twitter oficial, o Twitter da PUC São Paulo, num evento que, aliás, provavelmente você estava convidado no evento pela PUC, e você pode, dali de dentro, no teu iPad, estar transmitindo o evento. Como é que foi essa experiência? Qual o resultado? O resultado foi o melhor possível, porque, mais uma vez, foi um rompimento de barreiras. Um evento que, tecnicamente, seria fechado para um grupo de pessoas, ele teve uma circulação das ideias presentes ali, não apenas as ideias que foram apresentadas dentro do próprio congresso, mas das pessoas que participaram desse congresso, que era, por exemplo, um evento para professores, do ensino público no Brasil. Também transmitia essas impressões dessas pessoas, também pegar os momentos, que eu tive a oportunidade de usar uma câmera, e registrar os momentos principais do evento, como os momentos de integração. Aliás, a Educo Party, ela é parte da Campus Party. Da Campus Party. Então, ela é um evento dentro de um macro evento, de um macro congresso, eu encaro a Campus Party como um congresso. Por quê? Porque ela tem um formato em que são diferentes palcos, eles chamaram de palcos, e que temas específicos são debatidos, mas são temas tão amplos, que cada mesa daria um congresso inteiro. Então, eu enxergo que cada mesa da Campus Party, por consequência, atrelada às atividades da Educo Party, fez circular as informações que seriam, por exemplo, que não teriam outro formato, se fosse um congresso tradicional acadêmico. Como é, por exemplo, eu fiz também ciências sociais, a Unpox. A Unpox, para você saber o que houve numa mesa da Unpox, você precisa conversar com alguém que esteve lá. E ter acesso aos textos da Unpox, você precisa pedir para alguém, encarecidamente, que faça uma cópia no material que foi divulgado, ou em CD, ou copiado. A Campus Party, ela tem um formato que isso não, isso foi, como se diz, diluído. Não que um congresso acadêmico não seja importante, muito pelo contrário, não estou afirmando isso. Mas eu estou dizendo que o formato que a Campus Party está trazendo é de uma abertura em que não apenas os profissionais da área que estão cadastrados, que pagaram, que pagaram ingressos, que foram até lá, mandaram o trabalho, tem acesso. Então, o público, em geral, teve acesso por meio dos tuiteiros ali presentes e das transmissões que ocorreram. Então, aí, do Copato... E qual é a sua técnica, só para a gente contar aqui para os nossos telespectadores, como é que funciona? Quer dizer, como é que uma pessoa de formação das sociais... O mestrado teu você fez... Em geografia. Já em geografia, né? Geografia humana. Geografia humana e agora estou... Qual foi o tema do seu mestrado, só para quem não conhece o Pedro ainda, conhecer... Foi uma categoria de trabalho, chamada chapa, que auxilia os caminhoneiros na carga e descarga dos caminhões. Pelo Brasil afora. Pelo Brasil afora. Eu estudei Ribeirão Preto, porque ela, na época, né, ela era um ponto de contato do sistema agrícola brasileiro, que era considerada a capital do agronegócio, e o sistema urbano, que é a circulação dos caminhões nas regiões e também com o grande capital agrícola. Esse foi o tema do meu mestrado. Perfeito. Então, você tem o mestrado em sociais... Em geografia. Em geografia. Você fez a graduação em sociais. Isso. O mestrado em geografia e está fazendo o doutorado... Em geografia econômica. Em geografia econômica. Isso. Perfeito. E como é que pinta-se de você, dentro do trabalho que você presta para o Twitter da PUC, você transmitir um evento? É engraçado porque você não foi... Você não é um câmera formado, um jornalista. O que está acontecendo? Como é que você vê esse processo de que o Twitter, o Facebook, o Instagram... Agora, cada vez, a gente tem mais um nome para agregar a essa família de aplicativos. Acho que a gente pode chamar... São aplicativos. É interessante, porque eu estava prestando atenção. Nós tivemos aqui na PUC um fenômeno não muito feliz, que foi um problema do link, da fibra ótica, que mantém a internet da universidade no ar. E é engraçado, porque eu percebi, acompanhando o Twitter da PUC, que, obviamente, o Twitter não cai. O fato da PUC estar sem... Isso é uma coisa que as pessoas, às vezes, não se dão conta. Mas o Facebook, o Twitter, o Instagram, são aplicativos que rodam nos nossos aparelhos, seja o iPad, o iPhone, o computador mais antigo, os maiores, que também são menores hoje em dia, mas são tecnologias que rodam nesses aparelhos, mas de uma forma um tanto independente, no caso de uma instituição como a PUC, da estrutura tecnológica da própria instituição. Na verdade, independe. Na verdade, o grande alcance, como você fala, da tua transmissão do Copart, do Campus Party, e do que acontece aqui na PUC, o que acontece em outras instituições que vão transitando por esse Twitter, a pessoa pode ter um celular, eu estava vendo uma matéria no jornal essa semana, a partir de R$ 200,00, que pode pagar em 10 vezes de 20, extremamente acessível, e com esse aparelho ela já tem acesso a condições de acessar a rede, mesmo que não tenha um plano, que ainda é caro no Brasil o plano de acesso à internet, mas ela pode entrar em um ambiente Wi-Fi, como museus, bibliotecas, campos, as universidades, e poder participar da rede. E, às vezes, até um aplicativo como o Twitter, que você manuseia, ele funciona até com a internet mixa. Essa é uma grande vantagem do Twitter, mesmo o Facebook, que ele é muito leve, ele exige muito pouca memória para o aplicativo funcionar. Às vezes o YouTube já não é tão... Não, o YouTube já exige um pouco mais, principalmente se você assiste vídeo em HD. Ele exige uma... Os arquivos são... Eu vejo até mesmo no iPhone que eu uso, às vezes um vídeo fica lento, ele carrega, para, carrega, para. O Twitter não tem esse problema. O Twitter tem um certo fluxo de informação que eu percebo que a rede, a redezinha mais fraca de Wi-Fi, às vezes, que eu tenho, é suficiente, é bastante satisfatória. Então, é interessante, porque você... Mas, voltando àquela questão técnica, como é que você aprendeu a twittar o evento? Qual é o... Como é que é essa técnica? O que você faz? Você vai ouvindo a palestra e vai... É, basicamente... Bom, como eu comecei a transmissão, eu comecei seguindo a... Estudei bem a programação do evento e segui os movimentos principais do evento. São coisas que eram, vamos colocar assim, obrigatórias a assistir, como, por exemplo, a apresentação inaugural, a apresentação do palestrante oficial, etc. E também o Educo a Parte teve uma outra característica, aí já começando a responder a tua pergunta, que ele deixou, ele sugeriu apenas mesas específicas dentro da Campus Party, porque a proposta da Educo a Parte foi a pessoa ter experiência da Campus Party. Então, ela segue uma lista sugerida, mas ela também tem a liberdade de, circulando, descobrir as outras informações dentro da Campus Party. Bom, o movimento básico de transmissão foi escolhida a mesa, ou sugerida, né? Mas escolhida uma mesa, procurar identificar as pessoas que estão na mesa e captar o melhor possível a... não só a fala, mas o que a pessoa está querendo transmitir naquela informação. Por exemplo, uma mesa que me marcou muito da Educo a Parte, foi da Campus Party, foi uma mesa que estava o MV Bill, a moça do Pará, do Tecnobrega, e o Emicida, eles falando sobre direitos autorais da música. A fluidez que eles foram colocando os temas, chegava a ser quase que... você pegava uma frase e ela já estava sintética. Então, também tem essa capacidade quase que do fotógrafo de pegar o momento. Então, às vezes, tem aquela frase que a pessoa falou que você fala, putz, ela já resumiu. E aí você consegue transmitir. Essa é uma das coisas que o Twitter tem de muito legal. Você aprende a ter uma técnica de síntese. ele exige que você, linguisticamente, adapte uma ideia de várias frases em alguns poucos... Toques. Em alguns poucos toques. 140 toques. Isso, mas também instigar a pessoa a ter uma sequência daquele conhecimento. Então, acho que o mais legal da transmissão foi pegar o debate, o ping-pong entre palestrantes, o ping-pong entre o público. E aproveitando que você mencionou essa mesa que você assistiu esse ano na Educoparte, quer dizer, uma mesa de um tema até já foi abordado aqui na Vistela por outros convidados, e que é um tema bastante importante, inclusive, para a comunidade científica. Que é assim, as informações, seja ela musicais, seja um artigo científico, seja uma produção de um professor, até que ponto elas são efetivamente algo a ser tarifado, quando colocado na rede, ou há uma outra visão, talvez uma visão muito forte dentro da rede, que é um pouco até da percepção dos jovens que estão entrando na cultura do grátis. quer dizer, uma vez dentro da rede, as empresas que mantêm, o Facebook, o Twitter, elas têm que se remunerar de outra forma. Todo mundo que quiser usar o Twitter, usar o Facebook, usar o Instagram, basta baixar o aplicativo no seu aparelho e entrar na rede. E uma vez dentro da rede, o que acontece, como você falou? Eu posso, eu sei que lá, por exemplo, lá no Rio de Janeiro tem a hashtag Boutiquim, Tuita, Joaquim. Escreve exatamente como eu estou falando. E você pode entrar qualquer hora do dia, e a bacana é ter um monte de gente colocando links para você curtir músicas, vídeos, enfim, brincadeiras, mas são links, obviamente, de conteúdos que estão disponíveis. E quando a gente está, como você falou, transmitindo congressos, muitas vezes, hoje em dia, os congressos estão disponibilizando os textos, teses, debates, muitas vezes tem cobertura e estão completamente disponíveis através do PDF, apesar de um link dentro de um site, para as pessoas verem. E você justamente pinçou aí na tua participação no Educo Aparte uma mesa que abordava, no caso da música, esse problema. O que você traria assim de síntese do que você ouviu lá? Bom, nessa mesa, a principal síntese que se chega é o seguinte, o contato direto do artista, mesmo para vender CD, para vender a música gravada na mídia tradicional como CD, ele tem que ser próximo direto com o seu público. O exemplo mais emblemático foi o da própria moça do Pará, que infelizmente esqueci o nome dela, acho que é Gabi. Ela fez um acordo com os camelôs da cidade dela, lá no Pará. ela fez um acordo com os camelôs, para vir tocando a música dela nas caixas de som deles. Então, a partir do lugar que tocava mais e começava a vender um pouco mais, ela também deixava o CD original para vender ali, ela conseguia organizar um show. E no local desse show, ela conseguia vender o CD original. Aí a pessoa ia atrás dela, me dá um autógrafo. Então, criou um outro vínculo para vender até mesmo no material oficial dela. E isso, na verdade, hoje em dia, com você colocando na rede, principalmente via YouTube, no caso da música, uma gravação, uma apresentação, é uma possibilidade de espalhamento, em princípio, ilimitada. Então, a música disponibilizada no YouTube ou para download antes, como em sites, como o próprio MySpace, que é um dos mais utilizados até então, ele estimula uma nova forma de consumo do material oficial. Então, já está surgindo a percepção e nessa mesa foi colocado muito claramente que a pirataria está deixando de ser uma coisa tão perniciosa. Ela está se tornando uma ferramenta de... Eu vou ter que te interromper, porque eu sei que a gente poderia aprofundar muito. Eu sei que esse mesmo debate, quem quiser pode acompanhar o Twitter da PUC, que a gente sempre está atento a essa questão. Esse mesmo debate também tem a ver com as publicações científicas. Tivemos já movimentos de grandes cientistas nos Estados Unidos, matemáticos, biólogos, que estão enfrentando o custo das pessoas baixarem os artigos. começando a criar sites com referis, com sequência, mas que deixam livre. Mas o nosso tempo aqui da televisão está terminando. Eu queria agradecer muito ao Pedro e queria convidar os nossos telespectadores do Brasil e do mundo inteiro que nos assistem à TV PUC pela internet para conhecerem o arroba PUC Underline SP, mais uma iniciativa da PUC São Paulo, buscando estar antenada com o que há de mais antigo para ser estudado da nossa cultura, da nossa origem teológica, científica, filosófica, e ao mesmo tempo também investindo, abrindo caminhos para que tudo que é produzido aqui em outros locais do mundo seja realmente alcançado por um público cada vez maior, cada vez mais com estrelas novas iluminando as suas mentes, que é o objetivo do nosso programa Nova Estela Ciência e Debate. Nós temos, em 1991, aquilo que nós chamamos de a Primeira Guerra do Golfo, que na verdade não foi uma guerra, porque uma guerra acontece quando você tem uma certa similaridade entre as forças em luta, isso aí é uma atrocidade. Então o que houve foi um ataque internacional contra o Iraque, o pretexto para a realização do ataque foi o fato de que o Iraque havia invadido Kuwait, o país vizinho do Iraque, mas na verdade do que se tratava era o seguinte, os Estados Unidos que não estavam contentes com a situação da existência da OPEP e a existência de um organismo internacional que fixava os preços do petróleo, os Estados Unidos queriam intervir diretamente na fixação dos preços do petróleo, então eles invadiram o Iraque, que é o segundo maior produtor de petróleo do mundo, controlar o Kuwait, que é o terceiro produtor de petróleo do mundo, e os Estados Unidos já eram auxiliados pela Arábia Saudita que é o primeiro produtor de petróleo do mundo, então quer dizer, já o primeiro ataque de 1991 foi um resultado do interesse dos Estados Unidos em controlar diretamente as reservas de petróleo, e naquela ocasião eles só não completaram o processo de ocupação do Iraque, porque eles achavam que neutralizando o Saddam Hussein isso já seria suficiente para controlar a política de preços dos Estados Unidos aham, aham, aham